Já viste aquelas fotos que parecem que têm um brilho mágico, parecem que têm uma espécie de manobelina qualquer? Sabes? Yeah? Yeah, pronto. Hoje vou-te mostrar como é que isso faz. O meu nome é Filipe Cardoso e este acho que vai ser curtinho, mas tem uma surpresa no fim. Bora aí. Este efeito chama-se o Efeito de Orton, Orton Effect, e foi criado pelo Michael Orton nos anos 80, na altura para tentar simular um bocado o aspecto dos quadros de aquarela, mas bora lá fazer isto. Então primeiro, depois de editares a foto toda no Lightroom, vais pegar na foto, vais abrir no Photoshop, agora no Photoshop vais também fazer as alterações que queres fazer, caso queiras. Eu neste caso sinto que tenho que tirar aqui este bocado aqui, não vou preocupar muito com isso, não vai ficar perfeito, mas vou tirá-lo. E foi-se. Até ficou bem? Yeah, até ficou fixe. Agora, para aplicar o efeito, basta chegar aqui, Orton Effect e correr. E está feito. Eu disse que ia ser curtinho, portanto, até amanhã. Não, deixa aí. Deixa-te mostrar como é que se faz mesmo. Vamos voltar atrás. Para fazer o efeito, tens primeiro de duplicar a imagem. Esta vai ser o backup. Agora vamos transformar esta num Smart Object, para podermos voltar atrás e alterar as alterações que fizermos. E vamos duplicar a layer também. Esta vai ser para mais tarde, portanto vamos ocultá-la e vamos trabalhar sobre esta. A primeira coisa que fazemos nesta camada é adicionar um Gaussian Blur. Eu estou a adicionar com 22 pixels de Radius, porque é o efeito que eu quero dar e porque a minha imagem, a minha fotografia, tem resolução perto de 22 megapixels. Geralmente vais colocar aqui um valor perto do número de megapixels que a tua foto tem. Pode variar, claro, dependendo do efeito que tu queres dar. Eu geralmente dou perto de 22. E está a foto desfocada. Agora vamos acrescentar aqui contraste. Geralmente vou praticamente até o fim. Acho que sim, que vou até 100. Mas vou colocar aqui algum Brightness, porque a imagem ficou escura. Não aperto. 30 neste caso. E agora definimos a força do efeito que queremos, variando aqui a opacidade da camada. Eu geralmente coloco perto de 12%. Portanto, geralmente entre os 10 e os 15 é onde está melhor. E já estamos a ver aqui o Glow que queríamos colocar um bocadinho mais, porque às vezes no YouTube as coisas não são assim tão perceptíveis. Portanto, vamos perto dos aos 15 mesmo. Agora, o que acontece é, como acrescentámos esta camada de Blur, vais perder algum detalhe da imagem. Para repor algum desse detalhe, vou pegar nesta camada aqui e acrescentar um Eye Pass Filter. Vai ficar cinzenta. Eu geralmente coloco aqui com o Radies a 3. A imagem ficou cinzenta, mas ao colocares aqui a camada como Overlay, vais perceber que ganhaste aqui detalhe. Queres ver? Com o detalhe aplicado, sem a camada agora. Olha. Não me parece que eu queira isto a 100. Vou baixar um bocadinho. Perde 50%. Nas casas não me importa ter muito detalhe, mas aqui nas zonas das folhas e árvores não gosto de ter super detalhe. Fica estranho. O efeito está aplicado. Eu agora vou só dar aqui o nome para me localizar. E já, o efeito seria feito. Agora podias tentar brincar um bocado com o contraste para ver como é que isto ficaria melhor. Podias também brincar aqui com a opacidade da imagem para ver como gostavas mais. Há pessoal que utiliza aqui o screen. Faz com que o efeito seja mais forte nos highlights. Este é o antes. E este o depois. Está fixe. Agora o que podes fazer também é, nestas camadas de detalhe e blur, acrescentar uma máscara para que conseguires definir onde é que queres que o efeito seja aplicado. Podem ver zonas onde não queres que haja o tal brilho e criavas aqui a layer e pintavas por preto por cima dessas zonas. E agora a surpresa. Lembras-te há bocado quando eu apliquei o efeito apenas com um clique. Fiz uma action para o efeito e para o aplicar só tens de vir aqui as actions, ordem de efeito e correr a action. Como as camadas são Smart Objects, todos os parâmetros são alteráveis. Portanto, brinquem com isto. Podes fazer o que quiseres. Para fazeres download a action só tens de ir ao link na descrição e juntares ao teu Photoshop. É muito fixe. Vamos agora só experimentar este efeito noutras imagens. Basta ir aqui, as actions, ordem de efeito e correr. E ficou fixe. Agora a aplicar noutro. Gosto, gosto. E está feito. Este foi o curtinho. Espero que tenha sido útil. E a cena de costume. Se curtires-te o vídeo, deixa um like. Se você está de modo da vida, pode escrever em um comentário. Se quiseres abafar alguma coisa, escreve. Eu vou ler e vou responder. E se curtes vídeos sobre vídeo, fotografia e viagens, subscreve o canal. É o que eu faço. E eu vejo-te no próximo. See ya!